Gente, vejam que coisa fantástica, um verdadeiro espetáculo a céu aberto, que impressionante. São araras canindés e gente, vejam esse azul com amarelo, que coisa maravilhosa. Todos os dias elas passam aqui fazendo a maior festa, e o incrível é que parece que elas estão aumentando a cada dia. Gente, são muitas e muitas araras, vocês não tem noção, que coisa mais bela, fantástica, como a obra de Deus é uma coisa extraordinária. E elas resolveram parar aqui no pé de jatobá, para comer os frutos pessoal. Não é a primeira vez que elas param aqui, eu até tenho um vídeo aí, mais antigo, delas aqui neste mesmo pé de jatobá. E observem essas cores, se não são verdadeiras obras de arte, desenhadas pelas mãos de Deus. Simplesmente fantástico. Sinceramente pessoal, eu fico emocionada, muito feliz e grata, por poder presenciar, apreciar essas maravilhas da natureza. E aqui nós somos privilegiados, porque nós temos tucanos, inhumas, araras. Gente, são inúmeras espécies de aves raras, graças a Deus. A gente fica muito feliz, muito grata a Deus por isso. Talvez as imagens não fiquem tão boas, pessoal, porque eu tenho que manter uma certa distância, para não assustá-las. Nós não queremos que elas se assustem, né? Que fiquem com medo. E quem sabe amanhã elas resolvam pousar novamente aqui neste mesmo lugar. Então é isso pessoal, curta, comenta, compartilha. E muito, muito, muito obrigada a todos vocês pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e bye bye.